Check It Out Apresentação Mario DJ Check It Out Check It Out Seguindo o nosso Check It Out A gente vai estar apresentando os discos e os áudios Que serão compartilhados na data de hoje Fazendo só um ressalvo Que a gente teve que retornar ao método tradicional Então a gente não vai ter link Para baixar na descrição Os áudios estarão Sendo compartilhados No segmento Do nosso programa de hoje De forma Limpa Sem vinhetas Na íntegra Para a galera Curtir aí Por questões de políticas do YouTube A gente teve que retornar Ao método antigo Mas não vamos perder Conteúdo Porque as músicas serão disponibilizadas Na sequência Tá joia? Bom, vamos falar dos discos Que serão compartilhados Na data de hoje Propriamente ditos Primeiro Trata-se desse teste de prensagem Não tem informação Sobre quem canta Mas alguns colecionadores Especificamente Colecionadores do funk melody Atribuem a uma cantora de nome Kira Ou Kyra Não sei Qual seria a pronúncia mais correta Não tem o nome da música E é uma mistura De electro Com funk melody É aquela transição De Xanon Xena Para Os hits Que efetivamente Marcaram O estilo Funk melody O segundo disco O segundo disco é Um electro maneiro É esse aqui O grupo é XLR8 XLR8 E a música Terminator É Um disco De estilo mais Miami Bass Mas essa faixa Terminator É Mais um electro Esse disco é de 94 Tem duas prensas dele Uma Tem Vem com essa faixa Que é uma faixa Quase uma faixa bônus E o outro Vem só com Como Parte integrante De um single Da música principal Que seria No Sex Played Out A Latex Essa seria a faixa principal Que na outra prensa Só tem as Quatro versões Dessa música E essa outra prensa Que eu estou mostrando Ela veio com essa Terceira faixa Aí Do lado Do D Que é a Terminator E que Foi realmente Um achado É Se alguém se interessar Eu sugiro Que procurem Esse Que tem Essa terceira faixa Porque Acrescentem muito É No Que tange Aí A Valor agregado Com relação A Ao estilo musical Porque você Acaba Trazendo Além Das versões Mais Miami Bass Do disco Essa versão Electro Que realmente Faria Sucesso Em qualquer Baile Em qualquer Programa De rádio Valeu Na sequência Então Vamos escutar Kyra Ou Kyra E XLR8 Tamo junto E mixado No vinil Todas as quartas A partir das Dezenove e trinta Live in the mix O programa Que resgata Os clássicos Dos bailes Apresentação E mixagens Mario DJ Cola com a gente Embarque Nessa viagem De volta Aos bons Tempos Dos bailes 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Música 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 Música